Salve galera, no vídeo de hoje nós estamos aqui para dizer se o nosso querido, brabíssimo Rogério vale a pena. O Roger é um bonecão muito brabo, eu adoro ele particularmente. E eu vou trazer aqui para vocês a buildzinha, uma partida e no finalzinho da partida vou dizer o meu veredito final se vale ou não jogar de Roger. Então vamos começar aqui primeiro com a sua buildzinha, é uma buildzinha que eu não mudo nunca, eu faço ela sempre a mesma build. Aqui eu utilizo agilidade, caçador experiente ali para dar para formar mais rápido, killing spree, o Roger pega muita kill mesmo, então o killing spree nele é muito brabo, eu gosto muito. E emblema assassino, de build, caçar congelante, bota de velocidade de ataque, é sempre a mesma bota tá galera, eu não mudo nunca, tá bom? Eu começo com foice da corrosão, depois caçadora e logo depois bastão dourado, né cara? Não tem jeito a nossa querida trindade aí. Logo depois eu pego confronto sem fim, para dar um pouquinho de dano real e também ter roubo de vida híbrido, o que é interessante. Por último, rugido maléfico, penetração aí. Você também pode colocar aqui, tirar o confronto, colocar o imortal no final, ou tirar o rugido maléfico e colocar o imortal no final. Fica a seu critério, beleza? Então vamos para a partidinha aí e já era. Galera, não esquece de deixar o like e se inscrever, porque é muito importante para o canal e não custa nada para vocês, beleza? E na descrição vai ter o link da Smile One. Caso você vai fazer as recargas de tokens nos sábados, e é claro, recarregar diamantes normalmente, utiliza a Smile, cara. Ela é muito mais barata do que dentro do jogo. Dentro do jogo você vai tomar muito prejuízo, tá? Então dá uma olhadinha no site, eu só recarrego por lá, minha galera também, né? A galera inscrita do canal só recarrega por lá. E por último, eu tenho afiliado aí Mercado Livre Amazon. Caso você queira comprar aí algum produto dessas lojas, fala comigo que deixa eu gerar o link que eu vou ganhar uma comissãozinha e você não vai pagar nada a mais por isso. Beleza? Então continue com o vídeo aí, tamo junto. O que você está indo indo? Os inimigos chegarão ao campo de batalha em 5 segundos. Acabe com eles. Tropas a caminho. Come on, let's enjoy the game. Ah, velho. A internet está dando a caída aqui. Ah, que voltou. Vocês estão me ouvindo? Não? Não. Uhum. Acabou bem. Tá. Vamos procurar na sua defesa. Entendi. Ah, velho. Vai ficar com a caída. Vai ficar com a caída. O barato está sem vida. Cara, o barato está sem smite. Nem vou lá no red, já fez. Tá bom, peguei aqui um. É minha internet galera, que está caindo. Não sei esperar, não tem muito o que fazer não. Não tem nada. Não tem nada nenhuma. Não tem um opalo. E é mais raro, é inimigo do pro. O cara fizeram a turtle. O cara fizeram a turtle. Morri? Caralho mano, não consegui clicar na 1 velho. Não estou sozinho nessa luta. Ai é, Digi velho. Não posso nem perder a wave. Chinchila eles aí, Lucas. Vou dar um leak. Toma. Agora eu não estou na play mais. Não dá para matar. Meu Deus, a Hanabas vai me matar. Caralho, não matei ela mano. Que escudinho desgraçado. Tem até na cidade. Cadê a lagartinha, cara? O cara com o bolo tudo com o cinguinho e a lagartinha está lá limpando em mim. Vou pingar ele. A ver. Não dá pra matar. Que escudo. Que escudo. Issoencei a nossa cena. Não dá, não tinha o que fazer, o Lucas não desce de uma vez. O Lucas é muito ruim, cara. Até agora. Eu vou subir, cara, já que já perdemos o barato, se não vai tanto, eu vou. Ele tá subindo. Ele é aqui. Ele tá subindo também. Saldade do meu Brody. Não diga que nenhum. O Lapo tá aqui na beca. Não diga. Não diga que nenhum. Não diga que nenhum. Não diga. Não diga. Não diga. E a gente tá calculado Ah, vê que o Senanato aí Não tô sozinho nessa luta! Não sei como, vai me notar o outro. O que o outro tá fazendo aqui embaixo? O meu quer pegar a prata. O meu quer pegar a prata e a esposa. O único motivo por o X pegando cagou já tá ficando. Vai clicar não, bá! Nossa, o Agenzinho tá muito brabo, velho. Tá maluco. Não consigo ver que tá nem... Ah, chega. Passar aqui ela vai tomar. Não vai passar. Tá é morta. Tá peruco seguindo aqui. Não, eu usei sem ter isso, cara. Puta merda. Não, eu tô com a cara. Não, eu tô com a cara... Uhum! 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 Por humum! Uhum! Um controle, velho. Uhum! Pelo deus! Por humum! Com 3 desespero, a Hanabi virou uma catapa sem item. Por que essa Hanabi não está na base? O cara está vencendo pelo boom, porque tem 70 negas atrás do Dust. Não, o Lapo abandonou a lane e foda-se. Ele só está aqui agora. Está morrendo, menina. Meu Deus, velho. Que dragão é esse, Jesus? Vai fugir, não. Vai fugir, não. Ai, vamos morrer, Gamer. Morreu ali. Tem que fazer mais não. Eita, porra. É o lobo que dá, né? É o Trindades, fi. É o Trindadas. O cara não bate na torre. O que é? 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 Sem Red, velho. Muito otário. Olha o seu Red aqui. O que é que eu faço? Eu não vou voltar para pegar meu Red não. Pode pegar. Fica meia hora batendo Red aí de nana. Eu não vou voltar para pegar meu Red. É o que eu faço. Tem que ser bem. Estou. 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 A hora que ele ult, a hora que ele ult Aloprei, coé cara Aloprei, Aloprei Eu te intercluí uma torta 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 Olha o Barros Me digam Gamer Hag Simplesmente Bem galera, falando para vocês Muito curto e breve O Roger vale a pena demais Ele está muito brabo Inclusive vou mostrar para vocês No Mítico Se eu ordenar aqui por popularidade A lista Você vê que o Roger está aqui Com 1.7% de pique O que é bem alto Então a galera do Mítico Ele não liberou a lista do Glória ainda Assim que liberar essa lista Obviamente eu vou trazer para a galera Mas atualmente não liberou E atualmente o Roger está valendo muito a pena Ele está dando muito dano Ele tem um potencial para carregar a partida imenso Ele é um excelente herói Ele pode usar o Roger sem medo É um herói muito brabo Muito bom E que está valendo a pena vocês utilizarem Ele basicamente Galera, você tem que focar em fechar trindade E ele é agressivo Não joga de maneira passiva com o Roger Ele é um boneco que pega muita kill Vocês vão ver na partida que ele pega muita kill E ele é um excelente anti-tanque Como ele está batendo agora no HP total do alvo Na forma humana Isso está fazendo com que ele dê muito dano mesmo Ele dá bastante dano Então enfim O Roger está valendo muito a pena Pode usar sem medo, pode comprar sem medo Ele custa 24k de BP Ele é baratinho, bom demais Eu acho que ele é 24k de BP Mas eu posso estar errado Eu não lembro exatamente não E como não dá para presentear herói com BP Eu nem sei né Mas é isso O vídeo ficou por aqui Se você gostou desse like Escreve para dar aquela força Mas é isso Forte abraço E fui Está procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos? Usa a Smile One Não esquece de dar like nesse vídeo E de se inscrever E é claro me seguir em todas as redes sociais Todos os links estão na descrição